Joga mais de 10% que elas gostam Wilson Lima, meu prefeito, tamo junto e misturado aqui, o abraço é nóis Cadê o gritinho das sobeiras? Olha que vem desestressar Vem desestressar Eu quero você desestressada Tô jojuntinho é o lugar Ah, tô com suco, ponte e o pé Eu nem ligo com carinho Com uma garrafa de brilho Transar gostosinho Olhando o céu, ela é cruel Aonde nós tivermos sorte, a motel Rio é no perigo, por isso vós comigo Antes te digo, meu corpo é meu abrigo E o que que nós vai fazer? Ah, voa, 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 voa Oi, fala pro meu abrigo Fala pra lá que eu vou te levar Aonde que eu vou te levar? Aonde que eu vou te levar? Eu vou chegar voando Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Já desliguei meu celular Eu tô me embriagando O que que eu vou te levar? O que que eu vou te levar? Eu vou te levar? Eu vou te levar? O que eu vou te levar? Eu vou te levar? Eu vou te levar? Eu vou te levar? Fala pra lá que eu vou te levar? E ela sabe que seu desacato, maloqueiro nada Se não é vencedor de novo Se apaixonar por bandido perigoso E vou passar gelinho no seu corpo Dá com a gasolina que ela tá pegando fogo Se não é vencedor de novo Se apaixonar por bandido perigoso E eu vou 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 Martinho Cidês, o estandado dos paredões Joga no suíque que elas gostam E que saudade que eu tava de um pai Costurado com a bolsão Bebida e mulher à vontade Botaria, pula, sai do chão, sai do chão E já bateu a onda, o grave tá lotado E vem que eu tô cheiroso E pireia pra caralho E vem que eu tô gostoso E tchutchuca no faro E que jogador Quero que eu tô gostando E para de ir de canto e posturadão E joga na minha, quero o pacotão E esfrega que tá feliz Pula, 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 pula De copão na mão E para de ir de canto e posturadão E joga na minha, quero o pacotão E esfrega, esfrega pro chefão Oh, 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 oh É que ela cola com nós, porque nós tínhamos barato E depois que o banheiro fica safado, é só botar na foto É que os criacoste a quando envolve com o que E na favela nós encoste da cavara na xé Banheiro, seu rio da branca, que eu queria me foco Me separa, balança, balança, balança Balança, seu joão, balança O Wilson Lima, meu prefeito estourado É mais uma do TF, bota pra tocar Novinha, sou teu fã número um Quando tu rebola, eu viajo no teu humor Toda patricinha e ainda fuma-ru Vixe, sai do meu Agora ela quer viajar, quer hoje Quer chamar, quer beber Passar e refazer a fintezinha com a galera Ela já avisou que já vem E hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha quer prazer Vou botar aqui na base pra levar catucadão Vai se botar, 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 botadinha com pressão Por quê? Esse bicho tá desconsiderando nego Esse bicho tá desconsiderando nego Nego é cabeça de gelo E o TF é cabeça de gelo Balança, seu joão, balança Balança, balança, balança Ele se for Agora ela quer viajar, quer rolê Pra chata, quer beber Pra sair, quer fazer Alguém dançando com a galera Ela já avisou que já era Já era E hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer ser Hoje a novinha não quer ser Na base pra levar catucadão Vai se botar, 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 botadinha com pressão Esse bicho tá desconsiderando nego Esse bicho tá desconsiderando nego Nego é cabeça de gelo Quem tá feliz, quem tá soltando Joga a mão pra cima Joga a mão, 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 joga a mão Se joga Diago Freitas Se joga Acompanho de te Olha que erro de chata Olha que erro de chata Cê vem finando rato E fica, fica de quadro Ou fica, fica de lado Olha que erro de chata Cê vem finando rato Joga pra cima Cê vem finando rato 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 Toma só, nós temos a Suíte no DF Toma só, nós temos a Mais o ar que vai asar Vai forçar fora O Insolinho é meu prefeito moral Tamo junto Toma Siga no Instagram Arroba Matins e Dias Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Eu desapego, se eu tiver, sou muito elevado aqui Tira o pé do chão Tá bom, sai do meu Desca guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veja, ele me, ai Fica falando muito na internet Meus criantes pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te crepe, vai, ele te, aham Desca guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma Ele me, ele me veja, ele me, ah Fica falando muito na internet Meus criantes pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te crepe, vai, ele te, ele te pega Swing do TF atualizado Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu tiver, sou muito elevado aqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Que tem muita cana Me esperando, eu não posso Desca guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veja, ele me, aham Fica falando muito na internet Meus criantes pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te pega Ele te, ele te crepe Swing do TF atualizado Ah, é de um medo E dez por cento é putareia Mais barulho, seu João Cheguei Cheguei, seu João Apaixonando o coração Veja só você E beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Oh, oh, oh Beba a sua fabulagem com taxaço Se queimou a língua, esfria e cobrada Olha como eu tô Isso aí O mundo ao girou Me beijando na boca E tá tomando a solta a voz que eu quero ouvir Que não é você Que nunca mais vai ser E o corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Joga pra cima, meu amor Olha se coração de um amor Eu pergunto o amor Apoixando os corações Estamos feitas E beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Solta a voz e diz E eu saí da sua vida Oh, oh, oh Viva a sua fabulagem com taxaço Se queimou a língua, esfria e cobrada Olha como eu tô Diz O mundo ao girou Beijando na boca Solta a voz, seu João Joga pra cima, meu amor Que não é você Que nunca mais vai ser E o corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Me beijando na boca Na cama Na cama Outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser E o corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser E tá tomando uma Joga a mão pra cima E tá tomando uma Joga a mão Joga a mão Joga a mão Eita, seu João Diferente E nunca mais vai ser Abraço meu prefeito Wilson Lima Tamo junto e misturado Todo prefeito Todo passarinho Todo passarinho Por você E vamos por bater Vale a verdade Você Está pensando em partir Todos os momentos O que juntos vivemos Será que não farem mais Devemos deixar pra trás Diz Todo passarinho Volta pro seu ninho E eu voltei Por você Eu já entreguei meu coração Está tudo em suas mãos Qual será sua decisão Sim ou não Eu já entreguei meu coração Já tudo em suas mãos E qual será sua decisão Sim ou não Todo mundo tem aquele passarinho Todo mundo tem aquele passarinho Que saiu do rio E se você Juntos vivemos Juntos vivemos Será que não vale mais Devemos deixar pra trás Todo passarinho volta pro seu ninho E eu voltei por você Eu já entreguei meu coração Estou tudo em suas mãos E qual será sua decisão? Sim ou não? Eu já entreguei meu coração Estou tudo em suas mãos E qual será sua decisão? Sim ou não? Eu já entreguei meu coração Sim ou não? Siga no Instagram, arroba Martins C10 Quem tá tomando uma joga-mundo faz barulho Aê, São João! Tiago Freitas, no swing do G10 Ei, amiga, eu já era Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado Mas você não deu ouvidos E aí Se queima Mas eu tinha reparado Nos seus passos e suas mentiras E quem brigar com fogo e quem brigar com fogo se queima Eu só tenho a cara de besta E o pior é o seu namorado E o pior é que agora E o pior é que agora Que eu não avisei Não foi uma nem duas e três Parei sério e você me falou Mas quando eu digo que acabou Acabou E o pior é que agora Você tem que engolir o choro E agora você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Tem pitada E tá tomando a voz e diz Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas e três Falei sério e você brigou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou 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 Puxa minha banda Sobra, sapão, vai Alô, meu prefeito Wilson Lima Tão bojão Tio sério e do povo Tão bojão Tão bojão Tão bojão É nóis E é do Pernambuco Joga muito, faz barulho Aê Tiago Freitas 90% apaixonado Pra quem tá tomando Antes de cedo Escuta aí E já doeu E já doeu Mas hoje não dói mais Repertório novo E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor Tão bojão Tão bojão Tão bojão Tão bojão Na minha cama Você fez cantar E o meu coração Te expulsou E não tem mais Eu e você Tá fácil entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer E foi E mais A número 1 da minha vida Sinto é te dizer Mas eu já superei Mas eu já superei Só que já superou Aquela pessoa Joga a mão pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá O nosso amor Galejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Cervejando a falda E o meu coração Te expulsou E não tem mais E você Te entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer E foi E mais Não é mais A minha notificação Preferida Já foi E mais Não é mais A número 1 da minha vida Sinto é te dizer Mas eu já superei Solta a voz e diz E foi E mais Não é mais Já foi A número 1 da minha vida Sinto é te dizer Mas eu já superei Você E tá apaixonado Joga a mão e faz barulho Aê São João Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar E só te alinhar E só te alinhar E te alinhar Você fechou seus olhos Tapou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros E tá apaixonado Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor E vai com calma Mas espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí E nunca se esquece o amor E vai com calma Mas espera aí O que foi mesmo que você falou De que eu nunca tive Um pouco eu não me iludo Obrigado por estragar tudo Parabéns É pra dançar um pãozinho apaixonado Vai Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar E só te alinhar E te alinhar Você fechou seus olhos Tapou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios Solta a voz e diz E tá apaixonado E tá apaixonado Por aí Pra bota ver O que foi mesmo que você falou O que E nunca se esquece o amor E vai com calma Mas espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Um pouco eu não me iludo Obrigado por estragar tudo E tá apaixonado E joga a mão pra cima Aê Pra lá Pra cá Olha meu pé E tá apaixonado E tá apaixonado E joga a mão pra cima E faz barulho Aê Você causa inveja Até nas sete maravilhas Só de vez Só de vez Sobe a adrenalina É tanta perfeição E até E até Deu de ouvir Chama ele assim E nega Vem cá Nós dois Deu de chameguinho Deus pra lá E Deus pra cá Nem precisar de rede Pra gente se balançar Só deixar rolar É só deixar rolar E nega Vem cá Nós dois Deu de chameguinho Deus pra lá E Deus pra cá Nem precisar de rede Pra gente se balançar Só deixar rolar É só deixar rolar Deixa o amor falar Dos casais apaixonados Fica, você que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que nesse fica, a gente fica Viga, e vira amor pra vida Linda, com tanto brilho até a lua se timida Cê causa inveja até nas sete maravilhas Só de ver sobe a adrenalina É tanta perfeição que até deu de ouvir Quem sabe diz assim, viga, vem cá Nós dois chamem guia o Deus pra lá e o Deus pra cá Vem precisar de rede pra gente se balançar Só deixa rolar, é só deixa rolar Diz, viga, vem cá Hoje eu chamem guia o Deus pra lá e o Deus pra cá Vem precisar de rede pra gente É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Sonhei com nós dois deitados na área da praia É só deixar rolar Deixa o amor falar Você já foi de aceito os meus contatos Todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Diz, mas o erro do errado é achar que faço do direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela se escapou com contato diferente Diz, fala com ela Tá doando uma só da voz e diz E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você E pra ela chorar E se o nada a ver E medo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem Que prova que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Não manda um oi aí pra eu ver Se o detalhe não escapou seu olho Ela se escapou com contato diferente Diz, fala com ela E tá doando uma só da voz E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Se o nada a ver E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você E de prova que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Então manda um oi aí pra eu ver Aí eu vou dizer o que Foi até ouvir-me desapaixonado Que hoje já não freio E tá tomando um oi, joga-mã e faz barulho Aê Entre aqueles que andam perto Eu vou curtir o pé do chão E já tiro o pé do chão Tiro o pé, tiro o pé, tiro o pé, tiro o pé Doe Docei uma menina Muito lindinha, bonita e sagaz Posei na novinha E a novinha posou no pai Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Vem novinha, tem a bunda grande, ela dança o funk, ela clica demais Olha que novinha, tem a bunda grande, ela dança o funk, ela clica demais Martins Cidez, o estourado dos paredões E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar E o que? Eu, 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 eu Mas posso eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta E se teu golpe é sentado Não vou te criticar, dá de parabéns E mais preciso de você Pro rolê valer Então senta, vem Senta, vem Boa Então sarra Então sarra A bunda no chão E o que? E então sarra E é dançar Um popozão Swing no verão E é dançar E é dançar E é dançar A bunda no chão E é dançar E é dançar Quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Ai Quero ouvir E a gente brigou Eu mandei embora Eu mandei embora Mas vai com a amiga dela E não cansa na mulher gostosa Dizem que aqui o atalho é menino E ela vai se vingar Agora Então joga Tira o pé do chão Não joga Não joga Não joga Joga o bobô na pinó Não joga Não joga Não joga Não joga Não joga Não joga Quem tá feliz Joga no balanço Só o João Lala 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 Tiago Freitas Dizem que aqui o atalho é menino Dizem que aqui o atalho é menino Dizem que aqui o atalho é menino Só catucada profunda Só suco na nuca Puxão de cabelo E tapa na bunda Vai catucada profunda Só suco na nuca Puxão de cabelo Ah E catucada profunda Só suco na nuca Puxão de cabelo E tapa na bunda Suígui no TV Que menina Com perigosa Era o bebê daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida E venenosa Tira o pé do chão Tira o pé 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 Mas que menina Era o bebê daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida E venenosa Eu vinciei na sentada Da loira da xeca Tchau Dei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigamente fraca Quem incendiou A beijurra sua amiga Que a culpa é sua Do que tem frio Fica aí Pelas madrugas Prepara Mulher Que o bailão Vai começar Tu não deu Quem tá feliz Quem tá solteiro Pula 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 Porque sua amiga Eu vou sacar Sua amiga Eu vou sacar Porque sua amiga Porque sua amiga Eu vou sacar Sua amiga Eu vou sacar A sua amiga Eu vou sacar Tu vai querer É o 10 do 0 5 gols 5 gols 5 gols Quem gosta da revoada Joga muito Faz barulho Aê São João Mas ela fala Que eu não creche O que eu gosto Da cachorro E a minha vida É putaria Que eu não vou mudar Por nada Ela fala Que eu não creche O que eu gosto E que a minha vida É putaria Que eu não vou mudar Por nada Só que hoje Eu tava Que tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Morra 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 Segura Segura Se você Você acha que eu Quem é do Pernambuco Desolha Que porra Morra 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 Eu Siga Quem tá feliz Joga a mão Pra cima Joga a mão Pra cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga E que eu gosto da cachorra É a minha vida é putaria Que eu não vou dar pra nada Ela fala que eu não peço Que eu gosto da cachorra É a minha vida é putaria Que eu não vou E só que eu tô da ficacinha Ela fala que eu não vou dar pra nada Ah, Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Júlia, 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 Júlia Fico aqui imaginando tudo que a gente vai fazer Me sentando e recolhendo Mas uma noite de prazer E a gente Me dá feliz Tira o pé do chão, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E bota a mãozinha na parede que eu te deixo Me pede com maldade, toma foco Tira o pé do chão, tira o pé do chão, aí Bota o chão, tira o pé do chão, aí Toque-pon na parede, toque-pon na parede Quebra tudo, meu padeira Na conta do verão, coloca no painel E bota, 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 bota Ai, vida! Siga, sigo, sigo Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer Se sentando e revolendo Fazendo a noite de prazer E a gente mora perto Até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Me pede com maldade, toma pop, pop, pop Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Me pede com maldade, toma pop E mão na parede, bota a mão na parede E mão na parede, toma essa gostosa Bota a mão na parede, pop, pop, mão na parede, pop, pop Joga pra cima minha banda, sai o lixo Tantando o verão, tampando o parede não E bota, bota, bota na pressão Eu fico aqui imaginando tudo que a gente vai fazer Quem tá solteiro, quem tá feliz, joga a mão e faz barulho Aí, seu João, meu Pernambuco E ama seus defeitos é minha virtude Você mude E mel não use, sombra não coloque Seu gosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o pote nem pente os cadeiros Você faz moda sem seguir por Deus Há dez pulseiras e brincos Pra que você usa joia se a joia é você Eu tenho medo Eu tenho medo E a outra pessoa eu não me apaixonarei Quem tem amigo corno, joga a mão e faz barulho Canta assim pra ele E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Solta a voz, seu João Olha que será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Diz E quantas vezes eu falei Pra que? Pra que você Eu me não disse assim Olha que me deixou sempre a sonhar Me fale agora Por favor Me fale agora Eu preciso só saber Me vê o grande amor Diga, diga Aonde está? Aonde está? Solta a voz Solta a voz Há uma razão Dessa atriz de solidão Olha que meu grande amor Olha que diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Coração E o que? Essa atriz de solidão Bora meu irmãozinho Tamo junto Abraço Nós Aí no fogozinho apaixonado Corre lembrar Tiago Freira Imagina os corações É o TF Vida Siga no instagram Arroba Matin Cedes Adeus gritinhos da morena do Pernambuco Cadê as morena do Pernambuco? Aê, véi Adeus, Sampone Chibata News, gravando tudo E aí, é o Vemix Nos braços de uma morena quase morreram o dia Ainda me lembro o meu cenário de abu O lampião acessa um guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um macon Um campo de cerveja, uma viola na parede E uma rede combinando a balançar Do cantinho da cama o rádio a meio volume O cheiro de amor e de pé compreu E não há esteira O meu sapato diz a do sapato dela Em cima da cadeira que é a minha velha cela Ao lado do meu velho amor de caçador Que tentação que é a morena me beijando Queita a beira, a lua maravilha Pena bestia na beira Tô gravando o meu cenário de abu Olha que todo o tempo quando vem pra mim é pouco Dançar com meu beijinho no ar Dançar com meu beijinho no ar E pra dançar com meu beijinho Olha que todo o tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho no ar Dançar com meu beijinho no ar Leitinho na sanfona Vista ser melhor abraços E ser melhor sorriso Aquele que arranca o meu E traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista ser melhor abraços E ser melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Eu quero que tudo Seja como antes E nossas mãos No mesmo volante Em direção do amor Pegar as suas coisas e memorar Na minha vida E tudo é escara E tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo Do testudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes atravessamos E tem dias E quase caímos E olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Diga Eu quero que tudo E nossas mãos No mesmo volante E em direção E em direção O amor Que puxa a minha banda apaixonada Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E há dias Que quase caímos E olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos E diz Eu quero que tudo Seja como antes E nossas mãos No mesmo volante E em direção do amor E em direção do amor E em direção do amor O amor Que puxa a minha banda E eu quero que tudo Seja como antes E nossas mãos No mesmo volante E em direção do amor Vou em direção à luz 2.0 do T.O.R. Olha, você me libertou, por favor, fique E foi que te enganou com essa sorte Como você viu o meu valor Como você sentiu o melhor sabor do amor Você me libertou, por favor, fique Foi que te enganou com essa sorte E como você viu o meu valor Como você sentiu o melhor sabor do meu amor E cabeçar no céu, os pés do chão Quando eu desço, eu peço a intenção E como é que eu vejo os meus Fazer acontecer o que eu penso O jeito de viver Quantas coisas aconteceram O que tem comigo Quantas confirmações tivemos, disse, disse Eu comi a planta, a vira, o sábado Ela não acha, não tava Quantas histórias do carro, não sabe viver Você me libertou, por favor, fique E foi que te enganou com essa sorte E como você viu o meu valor Como você sentiu o melhor sabor do meu amor Olha, você me libertou, por favor, fique E foi que te enganou com essa sorte E como você viu o meu valor Como você sentiu o melhor sabor do meu amor E foi que te enganou com essa sorte E foi que te enganou com essa sorte E foi que te enganou com essa sorte Quantas coisas aconteceram O que tem comigo Outras confirmações tivemos, disse, disse, disse Eu comi a planta, a vira, o sábado Ela não acha, não tava Quantas histórias do carro, não sabe viver Você me libertou, por favor, fique E foi que te enganou com essa sorte E como você viu o meu valor Como você sentiu o melhor sabor do meu amor O meu amor livre O meu amor livre O meu amor livre E olha que vem E aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro Foi feito pra gastar Esfalhou pelo mundo Que se vire pra juntar Diga aí Olha que eu gostei de mulher Eu gostei de ruxar O meu carro é rebaixada As mina vira pra entrar E elas me abraçam E fechar meu pescoço E diz, ai que delícia Tem a fita cheiroso E nesse eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu tô folgando Aí eu tô podendo Pois vem beber o uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Usa doce Gabbana Lagosta e Yamane Olha que a mulher anda Que tá feliz Joga a mão pra cima E esse o copo de uísque E esse o copo de uísque Agora me lhe toma Olha que tome, 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 tome E esse o copo de uísque Agora me lhe toma Olha que tome, 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 tome Que tá feliz Joga a mão pra cima E faz barulho Céu de uou Se deu bem, se deu bem, se deu bem E esse o copo de uísque Agora me lhe toma Olha que to, 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 tome Pedi pra paraparo Psicopata na batera Quinta-feira e joga a mão pra cima Tcha-tcha 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 Conta comigo Um, dois Um, dois Um, dois, três Eu vou zoar e beber Colocar o avan E levar a mulher A dona pro meu apê E é que a gente Tira o pé do chão Barará, barará E depois barará Barará, barará E depois barará Barará, barará E depois barará Barará, barará Hoje tem pra ralar No meu apartamento Por fazer o mobilete Chegou em São João Que é mais Já preparei a marcha E a geladeira A lotada de cerveja E o ruído Vai ser bom demais O prédio vai balançar Diz A todo mundo pirata Fazer zuzuz O tiro de amor no ar São João Tua piratão Que tá feliz Que tá solteiro Um, dois Tira, tira, tira Tira, tira Olha aqui E levar a mulher A dona pro meu apê E é pra gente beber E depois barará Barará, barará E depois barará E depois barará E depois barará E depois barará Quem tá feliz Tira o pé do chão Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé Ai, Senhor, Gilmar Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Faz um trenzinho da amizade Trenzinho da amizade Um atrás de outro Vai, quem tá com um grupinho de amigo aí Faz assim, ó Trenzinho da amizade Um, dois Um, dois Um, dois, três Super fantástico amigo E bom estar contigo No nosso balão E vamos soar novamente Dançar alegremente E mais boa atenção Diga aí E todas as crianças já sabem E todas elas cabem no nosso balão E até quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Diz Por isso, Joaquim Eu também quero Quem é do Pernambuco Joga a mão E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Super fantástico No balão magicoso O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão magicoso O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão magicoso O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão magicoso Quem é do Pernambuco E tem fé E Deus diz Olha que eu sou feliz Por esse show Aqui Eu também quero Quem é do Pernambuco Joga a mão E diz Ah No balão magicoso Tira o pé 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 Super fantástico O mal não machucou, o mundo fica bem mais divertido Que tá feliz que é do Pernambuco, joga a mão pra cima Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Que tá feliz faz barulho, aê É São João, é São João, puxa meu safoneiro Olha pro céu, meu amor, e vê como ele está lindo E olha pra aquele balanço de cor, e lá no céu vai sumindo E olha pro céu, meu amor, e vê como ele está lindo Olha pra aquele balanço de cor, e lá no céu vai sumindo E foi numa noite igual a essa, e tu me desce o teu coração O sol estava azul e fecha, nunca era noite de São João A minha balanço de cor, e lá no céu vai sumindo E no terreiro do teu olhar E no terreiro do teu olhar, e incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, e vê como ele está lindo E olha pra aquele balanço de cor, e olha pra aquele balanço de cor, e lá no céu vai sumindo E fui numa noite igual a essa, e tu me desce o teu coração O céu estava azul e fecha, porque era noite aqui em São João A minha balanço de cor, e lá no céu vai sumindo E no terreiro do teu olhar, e incendiou meu coração E no terreiro do teu olhar, e tá feliz? Tira o pé do chão, São João É São João É São João O Wilson Lima, meu prefeito, aquele abraço tamo junto e misturando É nóis Vai, crentinho A doê Eu esse ano vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a com mais de mil Vê nos velhão, que atira de granadeira, e a moça da nuveira, tira fogo sempre Eu esse ano eu vou me embora pro sertão, dançar pelo São João, pra rir a com mais de mil Vê nos velhão, que atira de granadeira, e a moça da nuveira, tira fogo sempre Eu esse ano eu vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a com mais de mil Vê nos velhão, que atira de granadeira, e a moça da nuveira, tira fogo sempre Eu esse ano eu vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a com mais de mil Vê nos velhão, que atira de granadeira, e a moça da nuveira, tira fogo sempre Ah, quadrilha, 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 sai do meio Lá na carroça eu quero um gosto de su Ela é madura o sapo de joar Na mão de cá bateu o olhar noturno Vejo o travoso de um bucajá É de bacia, é carne de caju Saliva gostoso, é o meu nível do sul Linda morena, fruta de mexer, morana Caldo de cana, caiana, eu vou te desfrutar Linda morena, fruta de mexer, morana Caldo de cana, caiana, eu vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Diz! Ô morena tropicana, eu quero, eu quero teu sabor Olha morena tropicana, eu quero teu sabor As morena tropicana, eu quero, eu quero teu sabor Quadrilha, 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 quadrilha Olha a corda da manga rosa, eu quero um gosto de su Velão maduro, sapo de joar De aboticava, teu olhar no tudo Vejo travoso de um bucajá Velha e macia, é carne de cajufã Sabe, vados, doce, mel, mel de uriçu Linda morena, fruta de vestiborana Caldo de cana caiana, eu vou te desfrutar Linda morena, fruta de vestiborana Caldo de cana caiana, diz, diz Morena, proficana, eu quero teu sabor Diga, diga, diga As morena e a tropicana, eu quero, eu quero teu sabor Olha morena, a tropicana Olha morena, a tropicana, eu quero, eu quero teu sabor Me gosta do São João, joga a mão pra cima Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai, São João, vai, São João, vai, São João E gosta do São João, joga a mão e faz barulho Aê, puxa no swing do Batera E tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão Joga a mão pra cima e grita Aê, 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 aê Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Joga pra cima, minha banda Sala de lê Sala de lê Minha banda joguei em quatro rodão Suspensão A, vira o fome, é de solar Qual é DVD, GPS pra rodar Botei banco de couro pra Jovem e Samadá A mulherada quer, a mulherada gosta A mulherada chega, a mulherada encosta A mulherada quer, a mulherada gosta A mulherada chega, a mulherada encosta Olha aqui um dererê Meu equipe, meu carro, com as gatinhas Não pensei, olha aqui um dererê Meu equipe, meu carro, com as meninas Enlouquecem, olha aqui carro pancadão Ah, no pancadão, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, joga no swing Botei banco de couro pra Jovem e Samadá Vitro fome, olha aqui, deve solar É DVD, GPS pra rodar Botei banco de couro pra Jovem e Samadá A mulherada quer, a mulherada A mulherada chega, a mulherada encosta Olha aqui, a mulherada quer, a mulherada gosta A mulherada chega, a mulherada diz Eu equipei meu carro, com as gatinhas Enlouquecem Eu equipei meu carro, com as meninas Enlouquecem Olha aqui um dererê Ah, meu equipe e com as meninas Enlouquecem Meu equipe, meu carro, prazer de me enlouquecer Prazer de me enlouquecer Valeu, valeu, seu João, beijo no coração, tamo junto Joga a mão pra cima, joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga Você vê, meu Deus de baixo já aqui, valeu, meu prefeito São Lima, pelo convite Segundo 10, atualizado Venha de São João, joga a mão e faz barulho Aê, Pernambuco, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser Uh, Jamel Madeira Aonde está você? Eu quero saber como você está Se estás morando em outro lugar Pega o telefone e ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Que está maltratando o meu coração Pra quem não sabe A dor da saudade que eu estou sofrendo É como entrar no jogo, saindo, perdendo A tranquilidade da sua emoção Você, pra mim, é a mulher mais linda que me conquistou Venha pra mim, pra se quero o seu amor Por essas feridas do meu coração Aonde está você? Eu quero saber como você está Se estás morando em outro lugar Pega o telefone e ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Que está maltratando o meu coração E sou lembrado Do velho ditado que o povo diz Um homem sem mulher nunca é feliz Tô mandando embora a minha solidão Volte pra mim Volte pra mim Esqueça de tudo que passou, passou Venha pra mim, pra se quero o seu amor Vem me dar um beijo Como intermoção Aonde está você? Eu quero saber como você está Se estás morando em outro lugar Pega o telefone e ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Que está maltratando o meu coração Vivo sofrendo No mundo sozinho Sem o seu amor Sem você querida Não sei aonde vou Preciso de alguém Pra me conformar Se você voltar Prometo me dar Amor e carinho Venha pra meus braços Que eu estou sozinho Dessa solidão Venha me tirar Aonde está você? Eu quero saber como você está Se está morando em outro lugar Se está morando em outro lugar Pegue o telefone e ligue pra mim Eu não suporto mais Tô largando tudo pelo seu amor Cada dia mais aumenta essa dor Que está maltratando o meu coração Tô largando tudo pelo seu amor E como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Diga, fez o que fez Ele pede pra voltar E tá tomando um Vai cantar comigo assim, ó Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou, jogou nossa história no poço Sem furo Destruiu os sonhos que um dia sonhei E quer saber De palmas pra você Você merece o que tá feliz Joga a mão pra cima em isso Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelar Tomando ciroque, curtindo na balada Só dando virote Vem você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelar Tomando ciroque, curtindo na balada Só dando virote Vem você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que São João não é brincadeira Joga a mão pra cima e grita E como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez Ele pede pra voltar Diga, diga Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou, jogou Destruiu os sonhos que um dia sonhei E quer saber De palmas pra você Você merece um porcento do amor que eu te dei Você merece um porcento do amor que eu te dei Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelar Tomando ciroque, curtindo na balada Só dando virote Vem você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelar Tomando ciroque, curtindo na balada Só dando virote Ser de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que São João não é brincadeira Joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Ai, São João Ai, São João Uh! T-T-T-T-T-T-C TFL Gravações Gravando tudo Joga a mão, joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem gostou faz barulho, aêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau. Tchau. Tchau.